Oi, amiga! Tudo bem, mulher? Oi, mulher! Tô com todo o tempo! Não é isso, mulher? E aí, tu casasse? Ai, queria eu casar, sabia? Eu também, com mulher. Também, vi se vão marcar e sair qualquer dia desse. Gostei da ideia. A gente aproveita e chama a Clarinha também. Também ela casou, Clarinha. E foi? Foi sim. Caramba! Com quem? Com a bicha de sorte, né? Com o coronel do exército. Que bicha de sorte? Queria eu casar com um homem de farda. Eu também, mulher. Fico fraquinha quando eu vejo um homem de farda. Ai, que gostoso! Amiga, ele não usa aliança, é solteiro e usa fada. Oi, meninas! Oi! Oi! Amiga, na certa ele faz parte do exército, eu tenho certeza. Eu também acho. Ei, moço! Oi! Vamos dar uma brincadinha ali? Eu? É! Dá uma brincadinha? É, vamos ali, na moita. Na moita? É. Agora? Vamos! Vamos! Amiga, já que você brincou com as duas, você vai ter que escolher. Escolher? É mesmo. É, ó, eu sou Paulinha, sou solteira e sou de São Paulo. Oi, Paulinha! E eu sou Renatinha, sou solteira também. Oi, Renatinha! Você é presente agora? Quem, eu? Sim! Ah, eu me chamo Severino Pito, sou solteiro e eu tô indo pra uma festa fantasia. Peraí! Você não é do exército? Não, eu mesmo não, botei essa camisa aqui que eu tô indo pra uma festa fantasia que vai acontecer hoje. Mas foi muito bom conhecer vocês e dar brincadinha, vocês mandam bem. Não dá pra escolher não, as duas, ó. Se quiser outro dia depois nós estamos aí, viu? Tchau! Eu não acredito. A gente pegou o Homem de Pardo errado. Tô decepcionada. Será que um dia a gente vai pegar, amiga, o Homem de Pardo errado? Sabe de nada, inocente! E acabou o nosso vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo pra dar aquela força no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau!